Eu sou uma pessoa a favor da reforma tributária. Eu acho que no Brasil tem de diminuir tributo e não aumentar. O que eu disse é que não é possível a gente supor que sai 40 bilhões da receita da saúde e fica tudo por isso mesmo. O que aconteceu conosco? Nós, brasileiros, fomos colocados numa verdadeira arapuca, numa armadilha. Por quê? A oposição tirou 40 bilhões da área da saúde, sem nenhum processo de transição de um dia para o outro. E hoje nós temos de fazer face a vários reclamos justos, não só dos prefeitos, mas da população. A população quer serviço de saúde. O que eu disse foi o seguinte, não há milagre. E esse é um país que amadureceu. A gente sempre diz que a lei de responsabilidade fiscal é fundamental. A gente diz isso, não diz? Diz. Bom, se a gente diz que a lei de responsabilidade fiscal é fundamental, não é possível ter despesa sem ter receita. Agora, nós, além disso, tivemos de sustentar uma despesa perdendo 40 bilhões de receita. Não é possível que o governo não declare que isso prejudicou a área da saúde. Não é possível que eu, como candidato, que participei do governo do presidente Lula, não reconheça esse fato. Qualquer outra ilação estão ter diversando sobre o que eu falei. Eu tenho dito sistematicamente que eu sou a favor de uma reforma, porque eu acho que a questão do tributo no Brasil já beirou o limite. Nós temos de fazer isso, uma reforma, por quê? Porque isso vai significar simplificação dos tributos, desoneração da folha de salários, desoneração dos investimentos, desoneração dos investimentos, melhoria de uma coisa que é crucial. Hoje, há uma dificuldade imensa de devolução dos créditos fiscais. As empresas não têm como obter os créditos fiscais e utilizá-los, já que elas têm esse direito. Então, eu acho que a devolução tem de ser automática. Acredito que na área de emprego, na área da produção e do investimento, na área de exportações e de algumas questões básicas, como energia elétrica, telefonia, remédios e alimentação, nós temos de ter claramente uma política de desoneração. Obrigado. Obrigado.